E aí gente, boa noite, vamos gravar o que? Onde que a gente tá? Na C&A e hoje a gente vai gravar vídeo de looks de outono e inverno pra vocês Se vocês querem ficar ligadinhos nas novidades aqui, não só aqui, como no Shopping Plaza inteiro, a gente vai ver se a gente acha nas outras lojas É, no caso Marisa, C&A, Marisa, C&A, a gente tá dando a C&A, Marisa, líder, a gente tá dando uma procurada aqui E eu vou mostrar umas ideias de looks pra vocês, se vocês gostarem, né, não esquece já, no começo do vídeo, de deixar o like Ah, apareceu, você já me tampeu Não, mas não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal antes de tudo e é isso aí, vem com a gente Gente, a primeira escolha de look foi essa blusa aqui, camuflada, que eu tô apaixonada por ela, muito apaixonada E ela é tamanho PP e ela tá 60 reais O pano dela é bem quentinho, no caso ela não tem estresse E ela é muito fofinha, gente, muito fofinha E esse short aqui? Ai, para! Esse short aqui tá 80 reais, ele tá bem bonitinho no corpo, ó Bem lindo, maravilhoso, só que, como pra quem tem cintura fina, tem aquele leve probleminha aqui, né Que fica larguinho aqui, mas no bumbum também ficou, ó Muito lindo, gente, eu tô muito linda com esse look aqui Natura! Então, gente, o próximo look é essa blusa aqui, escrito Brooklyn E ela tá 60 reais, viu? A mesma coisa da camuflada, tá 60 reais E a calça é uma parceria da C&A com a Ace, eu acho que é assim que se pronuncia E a calça tá 100 reais Olha o bolinho da calça, que coisa mais fofinha Gente, eu tô apaixonada, é muito confortável, muito confortável E a blusa também é mediana, nem tão pesada, nem tão leve Eu gostei muito, eu tô me sentindo muito inverno Então, gente, esse casaco aqui maravilhoso Ele é a barra embaixo, ó Ele é a barra E ele é de moletom Tipo um moletomzinho, assim Ele tá escrito London, né? Muito gringa Ele tem um capuz aqui e ele tá 80 reais Ai, gente, se eu pudesse eu já levava esse casaco Levava, levava mesmo Eu nem tô precisando, mas eu levava E esse shortinho aqui da parceria da C&A com a Ace, né, gente? Se eu estiver falando errado, perdão, que eu não tô por dentro Ele tá 80 reais o short, olha Ele vem o forro aqui por baixo Ele vem outra camada, entendeu? E ele é super confortável Eu peguei ele no tamanho, deixa eu dar uma me zoadinha aqui, gente Peguei ele no tamanho P Ele tá bem justinho aqui na cintura E bem confortável no corpo Veste muito bem Eu agora tô na vibe desses shortinhos E dá pra usar sim Dá pra jogar no outono, no inverno Botar um casaco aqui, porque a gente não sente calor o tempo todo no corpo inteiro, né? É isso, ó Então, gente A próxima peça Custa 120 reais E é esse macaquinho aqui Essa coisa mais linda Ele ficou muito fofinho Ele amarra aqui, ele já vem com um Ele vem com um... É esse troço aqui que amarra Eu gostei muito dele, gente Não faz muito o meu estilo Mas dependendo da ocasião Eu usaria assim, sem problemas Ele é super menininho Ele me vestiu muito bem Só que eu tive um pouco de dificuldade Pra vestir ele no quadrinho Aí eu peguei ele tamanho PP, né? Ele tem esse bolsinho aqui Eu achei ele super limoso Bom, gente O próximo look já é mais fininho Dá pra você jogar um casaquinho por cima Né? Bem outono, inverno Eu amei essa calça aqui E a cor dela também Né? Que eu chamo de Flix Tem gente que chama de beige Tem gente que chama de, sei lá, gostar Eu não sei que cor que tá aparecendo aí pra vocês A calça é 90 reais Ela amarra aqui Tem uma amarração Não tem zíper, não tem nada E essa blusinha Eu não... Ela veio sem preço Então eu esqueci de ver lá e tal E ela tem um panuzinho, gente Tipo um veldozinho, ó Ela tem um forro por baixo, tá? Aqui na área dos seios E ela é super confortável, gente Eu amei essa blusa E amei esse look mesmo Eu sou estranha Eu gostei Adorei esse look aqui Eu usaria com certeza O próximo look É esse bem ajeitadinho Esse croppedzinho aqui Ele atrás Ele é neutro Não tem nada Ele é 40 reais Olha o pano dele Acho que dá pra vocês Tenho uma noção E essa saia midi, gente Me julguem Que vocês desconhecem O meu gosto de roupa Eu teria coragem de usar assim Eu gostei dela no corpo A cor dela é um creme Ela tá 100 reais Eu acho É isso mesmo 100 reais Ó No burbu Ela encaixou certinho Ela tá super linda Super na moda E eu usaria com certeza Ela carinha com esse look Hum Bom, gente Essa é outra escolha de look Que eu peguei Só que essa daqui serve pra vocês usarem Com os casacos anteriores Aqueles casaquinhos que eu mostrei agora Pra trás Dá pra usar Porque eu peguei um topzinho Com referência Pretinho básico 30 reais E essa calça de moletom Que ela foi 90 reais Tem várias outras cores dela também Tem muitas opções Aqui na C&A hoje E eu usaria com certeza Usaria até o top normal Pra sair Porque não dá nada E é isso, gente O lookzinho eu achei O preço intermediário Não tá muito caro E eu usaria assim Ficou muito bonitinho Ai, gente Então é isso, gente A gente gravou aqui na C&A mesmo Que tinha bastante opção E eu sempre tô por aqui E se vocês gostaram Vocês já deixam o seu like Não esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho E ficar ligado nos próximos vídeos, gente E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo